Assim como pela vontade abandonamos a verdade, pela própria vontade poderemos voltar a ela. Um dia privamos-nos da realidade e passamos a viver na angústia e aflição. Alguns têm menos culpa e são mais honestos em sua procura da verdade. Outros são menos sinceros, aumentando sua distanciação da realidade, caindo nas psicoses mais graves. Aconteça o que acontecer, o ser humano constitui uma semelhança muito grande com o seu Criador, que inclui identidade com a beleza, bondade e veracidade. Assim sendo, por mais que faça, jamais deixará de ser magnificente em sua origem. Por esse motivo, a fé é o que há de mais importante, pois ser fiel para com a verdade, que é o nosso impulso básico, é o que de mais grandioso existe. A verdade não está apenas em um templo, universidade ou instituição. Ela está em toda a parte, principalmente no próprio interior psicológico. Desse modo, o meio para vivê-la plenamente é pela aceitação da vida psíquica que carrega tão incrível realidade. Página 111 do livro A Glorificação Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp